Agora vamos conhecer as principais funções do OBS e sua interface, que é bastante simples e intuitiva. Assim como o Voicimita simula para nosso computador uma mesa de áudio virtual, o OBS vai simular para os programas que costumamos utilizar para ministrar aulas online, uma webcam. É isso, uma webcam interativa, ou seja, dentro do OBS você vai organizar a sua aula, você vai organizar seu material de trabalho e quando você for ministrar essa aula, você vai ter sua sala de aula virtual, seja ela Zoom, Meet ou até mesmo uma aula dentro do Instagram ou do YouTube. Você vai ali e vai dizer a esses programas que a sua webcam é o OBS. Esses programas entenderão o OBS como um webcam. É muito simples de fazer. A princípio a gente vai dar uma passeada aqui, dar uma olhada geral aqui no OBS. Então vamos lá? Quando a gente abrir o OBS a primeira vez é mais ou menos assim que a gente vai encontrar ele no nosso computador. Ele vai estar assim aí para vocês. E a gente vai ter aqui a nossa tela principal, onde tudo que passar aqui vai passar na nossa sala de aula virtual. A partir do momento em que eu apertar iniciar a câmera virtual, como a gente tinha falado antes, o OBS vai ter esse papel de representar para os programas como o Google Meet, Zoom e outros, uma câmera virtual. É assim que ele vai se conectar com os outros programas. Então aqui está a nossa câmera virtual. Aqui nas cenas e nas fontes, eles vão funcionar com a organização do nosso material didático, o nosso material de apresentação, caso a gente não esteja em uma aula. Então aqui você fará os capítulos e aqui você colocará o conteúdo desses capítulos, aqui nas fontes. Aqui é o mix de áudio, aparecerá aqui o áudio do desktop, o áudio do seu microfone, o áudio da mídia que está sendo exibido. Eu vou aproveitar, vou apertar o botão direito do mouse e já vou botar ele na disposição vertical. Para mim ele ganha mais espaço e trabalha de uma maneira que eu estou mais acostumado com ela. E aqui do lado a gente vai ter as configurações, não é? Que a gente já já vai entrar aqui para poder fazer nossa primeira configuração de onde a gente vai exibir esse programa. Aqui a gente encerra o programa, fecha o programa. Aqui vai ser o modo que a gente vai ter que se acostumar a trabalhar, ele é o modo estúdio. Quando a gente aperta aqui, aquela tela vira duas telas, não é? E aí essas duas telas você consegue ter uma prévia aqui na primeira e apertando em transição, você passa essa prévia para a segunda, que é tudo que está no ar. Ou seja, aqui eu vejo o que eu vou colocar no ar e aqui eu coloco no ar. É um modo interessante de se trabalhar, ele te dá uma certa dinâmica. Aqui, como a gente falou há pouco, é a nossa câmera virtual. Quando eu apertar aqui o programa ou a sala de aula virtual que estiver aberta, ela vai entender o OBS como uma câmera virtual e você vai poder lá configurar e colocar ele como a sua câmera virtual. ou seja, tudo que aparecer aqui, ele vai estar aparecendo lá para o Zoom ou o Google Meet ou o Google Sala de Aula como uma câmera virtual ou como um webcam, tomando espaço da webcam. Aqui você faz uma gravação direta do arquivo no seu computador. Você apertando aqui, você começa a gravar. E aqui você inicia a transmissão que foi configurada aqui. Você configura a sua transmissão para onde ela vai ser aqui, a gente vai ver mais adiante e você inicia ela aqui. Aqui é a maneira da transição dessa tela para essa, daquilo que você está vendo e vai colocar no ar como ele vai entrar. Você vai entrar em fade, você vai entrar em corte seco, você vai demorar 300 milissegundos, você vai demorar um segundo. Daí você, por diante, você configura isso aqui, se vai desvanecer aqui para o preto. Essa é uma questão mesmo depois de ajuste fino. Deixaria essa parte aqui para depois, né? Então, o que interessa está aqui para a gente. Aqui em cima você vai perceber duas coisas. Que o OBS, ele não salva. Tudo que você fizer aqui, automaticamente já está salvo. E ele não tem CTRL Z. Ou seja, você não vai poder voltar quando você fizer errado. Não adianta tentar, né? Do mais, a gente vai utilizar isso aqui ao longo do processo aqui de construção da nossa aula. Eu prefiro do que ficar aqui dizendo para vocês que CTRL Z você copia, sabe? CTRL V você cola o que copiou, entendeu? Aqui você vai copiar os filtros das suas fontes. Aqui você vai trabalhar com a transformação. Então, eu prefiro, de uma maneira geral, ensinar essa parte a vocês na prática. Então, vamos para o que interessa? Vamos fazer a nossa primeira cena e criar aqui dentro dessa cena nossas primeiras fontes. para que a gente possa construir o nosso material didático para que ele seja exibido na nossa sala virtual. É a primeira parte, é de organizar aquilo que a gente vai exibir. Vamos para ela. Obrigado aí a todos. E vamos em frente. Agora que fomos devidamente apresentados, nos próximos capítulos daremos início ao processo de construção do material que será utilizado em nossas transmissões. E aí O que é isso?